Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver mais uma questão sobre Teorema de Pitágoras aqui no nosso canal. E lembro você, deixa teu like, inscreva-se caso não seja inscrito, curta, comenta, compartilha. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso perfil do Instagram, segue a gente lá, tá bom? Após a vinheta, essa resolução vai vir para você aqui no YouTube. Beleza? Olha só, os lados de um triângulo ABC medem 10, 24 e 26. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Um triângulo, pessoal, ele vai ser retângulo se for válido o Teorema de Pitágoras. Então a gente vai desenhar aqui o triângulo e vai calcular o Teorema de Pitágoras, tá bom? Se valeu o Teorema de Pitágoras é porque ele é retângulo. E lembrando, a hipotenusa é o maior valor, 10, 24 e 26, quem é o maior valor é 26. O 10 e o 24, eles são catetos. Então eu coloco aqui, ó. Bom, são alguns centímetros, né? Não precisa colocar unidade aqui, a gente vai aplicar agora o Teorema de Pitágoras. O que é que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, que é 26, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Ou seja, 10 ao quadrado, que é o cateto, mais 24 ao quadrado. Meu povo, quando você fizer 26 ao quadrado, que é 26 vezes 26. 26 vezes 26 dá 676. 676. 10 ao quadrado é 100. E 24, 24 vezes 24 dá 576. E mais, né? 576. Então 676, de fato, é igual a... Porque 100 mais 576, de fato, é igual a 676. Deu tudo certo? A esquerda, a direita? O que quer dizer? Que esse triângulo é retângulo. Se vale o Teorema de Pitágoras, é porque o triângulo é retângulo. Então quando eu calculo o Teorema de Pitágoras, tendo as medidas dos lados, né? E é vale o Teorema de Pitágoras, de fato, é porque esse triângulo, sim, ele é retângulo. E lembre-se, eu só posso aplicar o Teorema de Pitágoras num triângulo retângulo, né? Beleza? Gostou dessa resolução? Tira aí tua dúvida. Deixa teu like. Na descrição do vídeo, você encontra o nosso perfil no Instagram, por exemplo. Segue a gente lá, tá bom? Deixa teu like, inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Beleza? Tem as nossas redes sociais à sua disposição. Também o nosso canal no Telegram. Participe! Obrigado, até a próxima aula. Valeu, te espero aqui no nosso canal, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho